Bom, o Didier tá aqui finalizando o meu cabelo pra gente chegar dentro da referência. E o primeiro passo é um spray, né, volumizer, porque meu cabelo é fininho, é pouquinho. E aí ele tá colocando um bobs pra levantar a raiz e depois eu vou colocar um aplique que ele já tá na cor e no tamanho do meu cabelo. Então se você quiser fazer um aplique, nesse caso aqui é de tic tac, que é só abrir e fechar, então você coloca e chegou em casa, tira, você não tem a colinha ou todos aqueles outros tipos de aplique que danificam o mesmo cabelo. É legal você pedir pro profissional que cuida de você pra encontrar um cabelo parecido, o mais próximo possível, né, Didier? Isso mesmo. Um cabelo bem próximo de textura, de tonalidade. Esse aqui que eu tô é até um pouco mais grosso que o meu, mas ele vai funcionar pra hoje. É isso aí. Bom, o truque aqui é dar uma desfiada aqui pra segurar, pro grampinho segurar melhor, o tic tac segurar. Agora é um babyliss tipo diva, que a gente fez o look solar da Marina, o meu é o look lunar, com esse olho mais dramático e essas ondas, assim. Agora, é, tem um golo. Bom, essa aqui foi a minha referência, que é um cabelo mais polido. Que é um make com cor, né, que às vezes as pessoas também tem medo de colocar rosa, de colocar um lilás, assim, igual ele fez. Tô lindo. Mas pode super funcionar, é um make mais pra festa mesmo, é um make mais noite. Mas vale a pena tentar, é sempre bom mudar, né? Não, ficou lindo e realçou os olhos verdes, né, esse roxo, achei incrível. Ficou lindo. Ficou lindo. O meu já é uma coisa mais despojada mesmo pro dia, é uma coisa que você pode fazer em casa. Mas que é lindo. É lindo. Ficou lindo, é, bem... Esse cabelo, né, mais bagunçado, mas ao mesmo tempo linda, uma coisa mais dourada. É, meio... O olho marcadinho, mas é marcada de leve. Então, assim, ó, tá linda, mas não dá pra ver tanto que tá maquiada. E que foi montada, né? Você pode fazer os coquinhos e ficar linda sem tanto esforço. Exatamente. Ó, então a nossa referência de praia, a minha, ficou bem parecida, eu adorei, fiquei feliz. A minha também, meu cabelo é um pouquinho mais curto, mas eu adorei também minha referência. Fiquei super feliz também. Obrigada. Noite, dia, dia, noite, toda hora.